e vejam pessoal qual a solução perfeita aí de placas solares de baixo custo aí bem barato para poder alimentar a estação de energia solar portátil é B3A você não quer gastar dinheiro com uma placa portátil você não precisa de uma placa portátil mas você quer carregar sua estação aí na potência máxima que utiliza na entrada MPPT que vai até 28 volts 8,5 amperes mais ou menos depois aí uns 200 watts de recarga para sua estação que fornece aí uma autonomia uma disponibilidade energética de 268 watts hora você pode utilizar duas placas aí de 100 watts fixa essas placas têm um baixo custo um excelente rendimento e ela vai tá aqui compatível com a estação nós vamos ter aí uma tensão no máximo 22 volts VOC com uma corrente de pico que chega aí em 6 amperes e aí o que que a gente vai fazer a gente vai colocar um conector Y aqui para somar essas duas placas placas em paralelo na entrada aqui do cabo da estação EB3A o cabinho é esse aqui a gente plugou na entrada e aí isso vai fazer a conexão das placas em paralelo o que é uma conexão em paralelo o positivo da placa 1 vai num conector o positivo da placa 2 vai aqui nesse conector depois a gente pega o outro conector aqui e junto os dois negativos então as placas ficam em paralelo ela mantém a tensão aí máxima de até 22 volts e vai somar a corrente vai ficar sempre aí uma corrente próximo a 10 amperes o que vai garantir aí uma recarga máxima da sua estação sem gastar muito com placas portáteis agora se você quiser praticidade da portátil aí você vai comprar uma placa de 200 volts portátil acoplar na EB3A mas você não precisa da portabilidade você pega duas plaquinhas dessa aqui que é um metro por se eu não me não me engano 50 55 centímetros vamos dar uma conferida conferindo aqui a medida puxando aqui para o zero mais ou menos 66 centímetros ou seja um metro de altura 66 centímetros de largura duas plaquinhas aí de excelente custo-benefício um valor mesmo mais barato você consegue alimentar 100% sua estação EB3A uma solução bem simples apenas quando comprando aí um conector Y para somar essas placas em paralelo e aí tá dada a solução das placas fixas para você alimentar sua estação ou que é apenas uma placa aí você procura no mercado uma placa de até 200 watts com tensão máxima de no máximo 28 volts para não danificar a entrada MPPT da sua estação portátil só lembrando pessoal aqui no canal principal tem os vídeos aí completo de teste da EB3A ligando geladeira ligando vários eletrodomésticos também tem vídeos da EB70S fogão de indução todos os vídeos dessas estações estão no canal principal respondendo aí sobre TV freezer e ar condicionado e avisando que a partir do final de fevereiro início de março já vai ter disponível aí a estação mais vendida que é B3A já com o padrão de tomada no Brasil e você poderá adquirir pelos links aqui da descrição do vídeo no site Aliexpress e também no mercado livre como já está aqui na descrição do vídeo e aí